A Bandeira do Brasil O caboclo do sertão tem seu modo de sentir Ele mostra estimação na bandeira do Brasil Ele mostra estimação na bandeira do Brasil Pra servir sua bandeira, o caboclo tudo faz Dá valor a sua vida, na bandeira muito mais Dá valor a sua vida, na bandeira muito mais Na defesa da bandeira, não se importa de morrer Deixo o amor da companheira, pra bandeira defender Deixo o amor da companheira, pra bandeira defender A bandeira é semelhante, o santo que adoramos Representa num instante, o país onde moramos Representa num instante, o país onde moramos A bandeira do Brasil, é bandeira que não falha Eu quero minha bandeira, pra me servir de mortalha Eu quero minha bandeira, pra me servir de mortalha Eu quero minha bandeira, pra me servir de mortalha Berra do Brasil Eu quero minha bandeira, pra me servir de mortalha Eu quero minha bandeira, pra mandir Eu quero minha bandeira, pra me servir de mortalha